Tentaram derrubar a nossa casa Nos plantos da casa E eu coloquei a minha fé Nossa casa não é casa de rico Mas pra nós ela tem muito valor Ali tem parte da minha vida Tem também muitos pingos e suor Nossa casa foi feita com carinho Como se planta um pezinho de flor A inveja não vai derrubar O que um dia foi feito com amor Lá em casa somos todos felizes Porque não temos inveja de ninguém A nossa casa é o nosso doce abrigo Podemos dar abrigo a mais alguém Não tenho medo do maldoso olho gordo Não tenho medo da inveja também O olho gordo olha e não enxerga A segurança que a nossa casa tem Peço licença minha proteção Pois agora eu revelo como é Essa nossa grande fortaleza É que sustenta a nossa casa de pé Num canto coloquei Virgem Maria No outro canto está firme São José Lá no outro a senhora aparecida No outro canto vão Jesus de Nazaré Peço licença minha proteção Pois agora eu revelo como é Essa nossa grande fortaleza Essa nossa grande fortaleza é que sustenta a nossa casa de pé No outro canto está firme São José Lá no outro a senhora aparecida No outro canto vão Jesus de Nazaré Seja uma pessoa me lembrando Com a senhora me lembra Com a senhora me lembra Com a senhora me lembra Experimentalize Fica Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de hoje Pra mim não existe só você mulher E agora, esse grande companheiro, grande cantador da música sertaneja Leonito chegando pra cantar nos 30 anos do Teodoro Sampaio Parabéns, Teodoro Sampaio, pelos 30 anos Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher E ver o problema como ele é E ver o problema como ele é Obrigado, Leonito Obrigado, Leonito A participação aqui com os amigos Teodoro e Sampaio, pelos 30 anos Obrigado Você sabe que é um maior prazer É uma honra pra mim Um abraço pra vocês Desisto e me entrego Sou bandido e não nego Matador de corações Estou cansado de fugir Mãos pro alto, estou aqui É final das opções Fui cruel, fui bandoleiro Fui xerife, pistoleiro Tinha a chave da prisão No meu peito tinha grades Cativeiro de saudade Abandono e solidão Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas Tantos amores fiz sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas grades da sua prisão Tens autoridade Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor, mulher Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas Tantos amores fiz sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas grades da sua prisão Tens autoridade Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor, mulher Querida, nós nos enganamos Com nossos sentimentos Nem eu, nem você conseguiu Cumprir o juramento No gesto apressado Você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar Não deixe ele perceber que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Esconda no quarto Chore seu branco sentido Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Se esconda no quarto E chore seu pranto sentido Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Temos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Amor, estamos condenados Amor, estamos condenados Amor, estamos condenados Na nossa classe, na nossa música sertaneja O trabalho que você faz a vida toda Incansável E sempre com sucesso Eu admiro muito você, seu trabalho E você ao lado dessa maravilha que é o Sampaio Obrigado Olha, a gente não tem palavras para agradecer Porque vocês estão sempre junto com a gente O convite que a gente faz para os programas Vocês estão sempre mais nos programas Agora, 40 anos do Teodoro Sampaio Que coisa boa Parabéns pela linda história Por tudo que vocês fizeram E fazem, e ainda vão fazer pela música sertaneja Obrigado 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 mais uma vez Falou, até E vamos que vamos Costuma com nós Gostosona, sai na rua, sai na capazeada Seu rebolado é igual a uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela gasta, ela detora E o povo grita em coro Ela é mesmo tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sampona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já marrei o fogo Por causa da gostosona Dino Ficoube Dino Ficoube Dino Ficoube Mulherada lá do bairro morrem de ciúmes dela Casadas estão unidas para dar um coro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dó Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sampona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já marrei o fogo Por causa da gostosona Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sampona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já marrei o fogo Por causa da gostosona Já quebrei o fogo Vamos lá, vamos lá. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu mariquim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver Dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu mariquim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Meu bem, eu estou muito feliz Sinto triste com o incidente que aconteceu Eu vim aqui na sua casa pra ficarmos juntos Só você e eu Mas sinto que o ambiente está bastante carregado O nosso amor está no fim Você tem outro ao seu lado Até a cama que eu comprei A que eu deixei está modificada Aqui esteve outro homem Que além de matar a fome Deixou nossa cama quebrada Meu bem, estou aborrecido Com tudo isso que aconteceu Acabei de chegar de viagem E vim correndo para os braços teus Quando abri a porta do quarto Encontrei você chorando assim Um sorriso surgiu em meus lábios Pois pensei que choravas por mim Fui correndo pegar o lencinho Pra enxugar teu pranto que caia Quando abri o nosso guarda-roupa Meu vizinho ali se escondido Você pode sumir desta casa Meu amante vai com você Vou fazer um fogo bonito Nesse guarda-roupa maldito Outro homem não vai com você Você pode seguir teu caminho Vai viver jogada na lama Só agora que eu fui conhecer O machão que quebrou nossa cama A claridade do dia Estou vendo penetrar Pela vidraça do quarto Vejo o dia clarear Realizei o meu sonho Adormeci em seus braços Passamos a noite juntos Entre beijos e abraços Passamos a noite juntos Entre beijos e abraços Me pergunta se eu gostei De que eu gostei demais Se eu não voltar a te ver Eu não vou viver em paz Deixa champanhe no gelo Que eu trago um buquê de flor Eu quero voltar aqui Meu bem para repetir A nossa dose de amor Na cobertura daquele edifício Mora um alguém Tão apaixonado Esse alguém sou eu Sofrendo sozinho Por alguém que não Vive mais a meu lado No passado fomos Um casal feliz Até que a cabeça Daquela mulher Virou de uma vez Me deixando assim Feito um exilado Pertinho do fim Sem rumo certo Pra um lugar qualquer Às vezes na noite Olhando do alto Os carros a passar Em um desses carros Ela deve estar Levando a vida Que ela escolheu Meu olhar se perde Em meio aos faróis Das avenidas Tentando encontrar A estrela caída Mas talvez A estrela caída Sou eu Embora a distância Que nos separa Nossos corações Nossos corações Permanecem unidos Chorando Confessa Que sem mim não dorme E nem imagina O que tenho sofrido Já faz sete noites Que estou acordado Louco apaixonado Só penso em ti Por favor venha Morar nesta casa Ou eu largo tudo E vou morar aí Que louca paixão Que está me matando Com os olhos chorando Eu chamo seu nome Sem você mulher Minha vida não presta Veja o que resta Esse pobre homem Esse pobre homem Gostosona Sai na rua Sai na capazeada Seu rebolado é igual Uma cobra mal matada Ela usa saia curta Ela raza Ela detola E o povo grita em coro Ela é mesmo tesouro A danada É gostosona Ela faz pobre beber Faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco E rasga sua sampona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamarrei o fogo Por causa da gostosona Zona Zona De novo, cabelo De novo, rodinha Segura aí Mulherada lá do bairro morre de ciúmes dela Caçadas estão unidas para dar um coro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dó Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono Do corpo da gostazona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lor Gaiteiro fica maluco e rasga sua sancoma Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já varrei um pouco Por causa da gostosona Já quebrei o casal Eu quero subir no trono, eu já varrei um pouco Eu quero subir no trono, eu já varrei um pouco Eu quero subir no trono, eu já varrei um pouco